Atenção, exclusivo, seguro, exclusivo, a Cadabra MC, a grita, Walter Artista, Cadabra MC usou uma garafa, partiu, levou uma garafa, Júlio, usou uma garafa para rentar o rosto do Walter Artista. O show de frete é exclusivo no áudio, onde vocês vão acompanhar como é que tudo aconteceu. Temos inclusive esta imagem também exclusiva do rosto aí do Walter Artista. Mostra aí, ô produção, está aí o rosto do Walter Artista. Mostra aí, já já você vai acompanhar como é que o Cadabra MC retou o rosto, portanto, do Walter Artista. Olha, o Walter Artista que está com o rosto todo arrebentado, a cara toda inchada, tudo aconteceu esta semana no evento, onde eles estavam, a briga começou lá. E você vai entender já, mas vocês vão ficar, este áudio que eu tenho, meu, este áudio que eu tenho do Cadabra MC, antes mesmo de arrebentar o Walter Artista, o que o Cadabra MC fala, vocês vão ficar loucos. O que o Cadabra MC fala, vocês vão ficar loucos.